No vídeo de hoje eu vou testar com vocês, conhecer, sendo um vídeo, primeiras expressões, do creme Nivea 5 em 1 do potinho rosinha. Esse vídeo só está saindo a pedido de algumas seguidoras que comentaram demais para que eu testasse. Isso já tem um tempo, inclusive, vocês me mandaram foto dessa versão de hidratante Nivea e que diante desses pedidos resolvi ir à caça. Eu estava meio assim desanimada porque é uma versão que infelizmente não tem no Brasil. E vocês sabem que eu sempre foco em testar opções de produtos que temos acesso aqui próximo de nós, né? Mas eu fico feliz de ter seguidoras que vivem não só no Brasil, mas também no Chile, Portugal, Argentina. E muitas vezes acontece essas questões de me pedirem um teste, primeiras expressões, para ver como que é a atuação comigo. E para minha surpresa, porque eu estava meio descrente que conseguiria comprar na internet, consegui ir adquirir. Diferente, infelizmente, do Cleansing Oil da Nivea, que já tem um tempinho aí que foi lançado lá fora. E, infelizmente, eles não trazem para cá, não chega aqui de jeito nenhum, não tem como testar. Inclusive, uma seguidora, um tempo atrás, chegou a comprar duas versões para me enviar. Mas, infelizmente, no correio de onde ela mora, eu acho que a Portugal, não permitiram que ela enviasse. Enfim, a gente fica aguardando que Nivea acorde, né? Nos traga todos esses lançamentos também aqui para o Brasilzão nosso. Bem, focando no produtinho de hoje, eu estou falando do creme Radiante e Uniforme. Creme Facial 5 e 1 Nivea. Pelo formato, vocês já percebem que é da família de potinhos, que a gente já bem conhece aqui da Nivea. Tem o nutritivo, o creme noturno, em gel, de pepino. E o vermelhinho também é de sinais, que não está aqui na minha mão porque acabou. Mas, se conhecem bem, vou deixar a fotinho aqui para quem não conhece. Essa versão, eu acho que é uma das últimas de potinhos que foram lançadas. E o que tem de diferente, quais são as propostas do potinho rosa. Aqui, informa que proporciona pele Radiante e Uniforme. Diz que os seus ativos principais é o extrato de pérola e tem FPS 15. O extrato de pérola, para quem não conhece, tem a função de deixar a pele um pouquinho mais iluminada. Digamos, até visosa, hidratada. Um dos primeiros produtos que eu testei, tendo esse componente, foi o hidratante com ácido hialurônico da Oceane. Diz que é 5 e 1 porque tem rápida absorção, 24 horas de hidratação, proteção solar FPS 15, ajuda a uniformizar o tom da pele e ajuda a prevenir manchas de pigmentação. Achei a apresentação super bonitinha, ele todo nessa pegada rosa. De cara, foi isso que me chamou a atenção, confesso. Na base do produto, vem aqui a descrição dos ativos, dos componentes. Vocês sabem que eu não sou expert, não sou dermatologista, especialista em pele e tal. Apenas testo, compartilho aqui com vocês as minhas primeiras percepções, experiências particulares. Isso que eu pude compreender aqui dos primeiros ativos que visualizei, foram os ativos de hidratação. Tem dois tipos de glicerina, parafina líquida. Álcool, que normalmente é um tipo de álcool que é utilizado em cosméticos. Procurei aqui o que seria o ativo que ajudaria na questão de uniformizar a pele, clareamento, enfim. Eu particularmente não consegui visualizar, até porque eu não tenho tanto entendimento sobre, né? No box de informações, eu vou digitar, vou colocar todos os componentes que aqui diz que contam nesse produto, tá? Assim é melhor entendimento para quem tem sensibilidade a algum tipo de componente. Ou também podendo ajudar a gente com esclarecimento sobre a atuação dele em conjunto com esses produtos. Sobre valor, paguei R$39,99 nesse potinho aqui. Eu encontrei no Mercado Livre, sim, Mercado Livre, inclusive o único lugar que tinha disponível esse produto aqui para vender. E que eu só consegui graças a uma querida seguidora, Bruna, sua linda, um beijo. Que além de sugerir, me passou o link falando, Ritinha, tem nesse site aqui, tem no Mercado Livre. No total, com o frete, saiu por R$63,89. Vamos lá que eu estou curiosa para testar, sentir a fragrância, aplicar aqui na pele, sentir a textura. Ó, lacradinho, tá? Hum, cheirinho gostoso. Tem uma pegada de rosas, uma pegada assim, meio floral. Gostei. A textura, nada se compara à versão nutritiva, nem noturno, nem o antissinais. Ele tem uma textura bem mais leve. Não é que ele é cremosa, mas é um cremosa mais para o fluido, assim, mais leve, mais... Não sei explicar direito. Agora vamos ao que interessa. Vou aplicar aqui na pele, vou ver com relação à textura dele, performance. E o acabamento. Gente, ele é bem mais leve. Ó, eu vou pegar aqui a textura do nutritivo para vocês verem. Ó, é mais encorpado. Parece até que ele é mais branquinho. Olha aqui a diferença. Bem, espalha por todo o rosto e a sensação inicial é de que o produto tem uma emoliência, tem uma texturinha que conforme aplica dá para perceber que ele não seca. Ele fica com esse teor mesmo de iluminância, de radiança, inclusive muito perceptível na palma das mãos ali conforme você vai aplicando. Eu aqui tô sentindo agora o aspecto de pele bem macia, realmente luminosa, como a marca aqui propõe-se, já que tem o extrato de pérola. Mas assim, não seca. Eu tô suando porque tá calor e com a mistura do sol dá aquele aspecto que parece que é de oleoso, né? Porque você sente que fica mais deslizento, assim, fica mais... Dá um sensorial agradável, de maciez, pele muito macia, olha, muito radiante, olha isso. Ele tá me parecendo até mais texturizado que o noturno ou o anti-sinais, que é o vermelhinho. Será que é por isso que não trouxeram para o Brasil ainda? No inverno talvez seria ok. Com relação a uniformizar o tom, obviamente, aqui é um vídeo de primeiras expressões, eu não tenho como adiantar nada disso pra vocês. Então aqui é o primeiras expressões, são coisas e fatores que a gente só observa com o uso contínuo. E olhe lá, porque vai depender do tipo de pele, da pigmentação, enfim. Mas ele diz aqui que não só auxilia na questão da uniformização, mas ajuda a prevenir manchas de pigmentação. Aí achei até mais ok, né? No quesito de hidratar e na prevenção, não trazendo aquele milagre, assim, da uniformização, da eliminação de manchas. Mas realmente, assim, não seca, tá entendendo? Ele é bem perceptível ao toque, você sente, assim, o produto na pele. Mas a maciez e a radiância que dá é bem bacana, talvez como um pré-make. Se igualando até a questão do hidratante gel com ácido hialurônico, o qual eu falei pra vocês, que pra mim não foi 100%. Já que, assim, eu vivo no calor e tal, e eu senti um certo incômodo de peguento, de não sentir que ele seca na pele, mesmo aplicando pouco. Mas que sim, combinado à maquiagem, ele deixa a pele bonita, ele deixa a pele com uma radiância, com um vício bonito. Então, são particularidades, são atuações que dá pra gente encaixar e até ver uma certa, certo benefício, digamos assim, né? Se enquadrando em etapas de maquiagem. Enfim, talvez no inverno dê melhor do que agora, nesse momento. Mas de primeiras impressões, é isso que eu tô notando. Maciez, hidratação, tem os ativos ali hidratantes, que atuam nesse quesito de hidratação e talvez sim, ele atua hidratando bem. Preventivo, vamos lá analisar com o passar do tempo, mas talvez eu se li quanto a isso. FPS 15, não sendo um protetor, faltou auxiliador combinado ao protetor solar, ajuda a uniformizar o tom da pele, só com o tempo a gente vai perceber. E 24 horas de hidratação, rápida absorção, na minha pele não foi tão rápida assim, não teve uma rápida absorção. Inclusive, ele diz sem sensação oleosa. Meu filho, eu tô sentindo produto na pele. E 24 horas de hidratação, acredito que sim, diante dos seus componentes e até o sensorial que eu tô tendo aqui do produto em si. Essas foram as minhas primeiras impressões, primeiras percepções, sensação que eu tô tendo com creme 5 e 1, radiante, uniforme e nível. Achei linda a apresentação nessa pegada rosinha. A proposta também bem interessante, diferenciando-se das outras opções que nós temos. Vi muita gente falando super bem, positivamente, sobre esse produto em algumas resenhas e experiências de pessoas que têm acesso a esse produto lá fora. Principalmente comparando essa opção à versão anterior, rosinha, falando que preferiu essa versão, achou mais interessante, até na questão preventiva. E é aquilo, vou continuar usando e talvez atualize vocês, caso chegue no Brasil, e assim poder trocar mais experiências. Espero que vocês tenham gostado de ir aqui e conferir comigo primeiras impressões, primeiras análises. Se você já testou esse produto, se você tem esse produto, compartilha aqui com a gente que vai ajudar bastante através da sua experiência. E deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você achou do vídeo de hoje. Tô ansiosa, curiosa pra saber o que vocês acharam. Se você gostou do vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu like pra saber. Se inscreva no canal pra ficar por dentro dos últimos vídeos. E a gente se encontra no próximo. Grande beijo, fique com Deus, obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.